Segundo ela me viu, piscou e sorriu Na terça se abriu, fluiu, fluiu Na quarta ele entrou na minha mente Eu tinha um jeito que sei lá Na quinta me chamou pra sair Me fez uma proposta Sexta-feira chegou Num beco ela faz loucura No carro ela senta, senta Que mini espetacular safada Então vai sentando por cima de mim Vai rebolando que tá gostosinho Cafajeste me ganhou de um jeitinho E eu pensei que não ia dar em nada Me entreguei pra ele E rebolei Eu vou sentando gostosinho Vou rebolando por cima de ti Eu vou sentando gostosinho Vou rebolando por cima de mim Então vai sentando por cima de mim Vai rebolando que tá gostosinho Então vai sentando por cima de mim Vai rebolando que tá gostosinho Sexta-feira Sexta-feira chegou Uh, num beco ela faz loucura Ela senta-feira Tá que mini espetacular safada Então vai sentando por cima de mim Vai rebolando que tá gostosinho Então vai rebolando que tá gostosinho Cafajeste me ganhou de um jeitinho E eu pensei que não ia dar em nada Me entreguei pra ele E rebolei Eu vou sentando gostosinho Eu vou sentando gostosinho Vou rebolando por cima de ti Então vai sentando por cima de mim Vai rebolando que tá gostosinho Então vai sentando por cima de mim Vai rebolando que tá gostosinho Baby, hey, yeah Let me see how it's so easy, yeah